Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robinson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, aproveita e se inscreve aqui, e hoje tem aí um assunto legal, gente, uma skin grátis para a Redimer, a Redimer, rapaz, para quem não conhece, eu uso muito para poder fazer trio, tá, eu vou deixar no finalzinho do vídeo aqui, para quem quiser usar o Volt com a Redimer, rapaz, trio a gente fala assim, caçar de Eidolon, né, então você que quer fazer a caça de Eidolon e conseguir os Arcanes, tá, uma boa opção, você está com um Voltzinho normal, tá vendo aqui, ó, tá aqui a build bonitinha para vocês aqui, ó, mas aqui no vídeo tem, tem a, no finalzinho vai ter o vídeo dele, tá, e aqui nossa Redimer aqui, ó, que estou usando, show, tá, aqui no lugar do Riven você pode usar um, para dar crítico, quer ver, ó, aqui, ó, tá, usa esse modzinho, no lugar do Riven, porque ele está dando um crítico, tá vendo, show, aí vou mostrar aqui a skin, né, tem algumas aparências aqui, ó, tá, eu não tenho ainda aquelas skins, mas quer ver que interessante aqui, ó, tá, tem umas outras aqui, mas aqui é paga, hein, só pacote, que bonitona, hein, ó, tem essa aqui também, e essa aqui é 20 platina, tá, mas vou ficar nessa aqui, que é grátis, tá, bom, vou mostrar aqui, no, vou deixar aqui embaixo o link também para você estar acessando, tá, gente, só ligar aqui nosso monitor 2, e vamos ver o que temos lá de interessante, aqui, ó, tá, é no próprio site do Riven, tá, gente, não se preocupa não, que eu vejo o pessoal, não, mas eu vou linkar lá, não, é do site, tá, você linka a sua conta, e vai entrar, vai ter linkzinho aqui embaixo, ó, olha lá, skinvere, bom, por tempo limitado, hein, gente, ó, não esquece, ó, é por tempo limitado, beleza, hoje é dia, então saiu ontem, ó, tá, dia 20, beleza, o que temos aqui, ó, A icônica lâmina arma Redimer, agora está de cara nova, adicione esse novo visual à sua coleção, contendo a Redimer, a skin, velho, para a Redimer, e, opa, e um espaço de arma adicional, ó, aí, gente, tá vendo, não precisa chorar, olha, mas eu vou entrar lá, só vou ganhar skin, não, vou ganhar um espaço de arma, tá vendo, ó, tudo isso de forma gratuita para os assinantes da Prime Gaming, beleza, ó, aqui, como você vai fazer aqui, ó, vamos lá, passo a passo, ok, interessante, gente, aqui, ó, Ainda não é membro da Amazon Prime, inscreva-se aqui, ó, você vai clicar lá, tá, quem não for Amazon Prime, e se você é da Amazon Prime, ó, que interessante, aqui, ó, vincule sua conta do Warframe e do Prime Gaming, aqui, receba a Ciandana Sumbra, opa, tem a Ciandana grátis também, gente, a Ciandana, ó, tá vendo, em seu arsenal, reivindique as suas recomendações diretamente no site do Prime Gaming, clica aqui, beleza, você clicou aqui, ó, vamos lá, só para você ter uma ideia, tá, eu não tenho assinatura, mas quem me dera, né, Olha, ó, tá vendo, ó, aí você já recebe aqui, ó, tá, e também, ó, gente, se você tiver cartão de igreja, é grátis, ó, por 30 dias, tá, clica ali, e você faz a assinatura, e se você fez a assinatura, rapaz, lembra de mim, aqui, que tá do seu lado, todo dia, fazendo vídeo, ó, esse aqui é o meu canal do Twitch, gente, tá, e eu tô fazendo live de manhã das 10 às 2, hoje, quando você ver esse vídeo, eu vou estar online, porque eu vou fazer à tarde, porque a internet aqui dá uma bichada, o modem tá meio zoado, e eles vão vir trocar agora de manhã o modem, tá, Eu faço live de manhã das 10 às 2, e o interessante, gente, se você assinar Amazon Prime, você pode dar um sub, sub é você estar ajudando o streamer, tá, pode ser eu, posso ser uma pessoa, mas se você lembrar de mim, você vai ser muito bem-vindo, você vai clicar aqui, ó, tá, você vai clicar no meu, na minha Twitch, vai estar aqui embaixo o link, vai ter presentear, aí você, como assina a Twitch Prime, você tem um sub grátis, você não vai gastar nada, 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 e eu vou ficar muito agradecido, falou, gente, então, se você quiser ir na live aí, depois do almoço aí, cola que eu vou fazer uma livezinha à tarde hoje, tá bom? Então, se você está gostando do vídeo, deixa o like aqui no finalzinho, ó, tá aqui, ó, tá, quem quiser jogar um pouquinho com o Volt, entender como que joga com ele, que ele é bom, viu, vou até mostrar pra vocês aqui, ó, tá, eu fiz bastante trio com ele, o trio, gente, é pra caçada de Eidolon, se você conseguir isso aqui, ó, que nem todo mundo sabe, tá, onde você vai conseguir os Arcanes, tá vendo, ó, tá, serve de muitos Arcanes, esses Arcanes aqui, você só consegue na caçada de Eidolon, vamos mostrar rapidinho pra vocês aqui, ó, não, não, eu vou deixar você com gostinho, não, vocês vão lá, assistir o vídeo aqui, tá, aqui em cima, tá, o vídeozinho, e deixa o like no vídeo também, tá bom, gente, então, até mais, e bom almoço pra todo mundo, e até tarde, cola aqui na Twitch, troca a ideia comigo, tem um monte de gente também, e até mais, valeu, tchau, deixa o like, tchau, deixa o like pro bebê inteiro, fica feliz, tchau.